Olha gente, as buscas por Arlan Cotrim dos Santos, que fugiu do Complexo da Papuda, completaram mais um dia. Olha só. As forças de segurança aqui do Distrito Federal, que envolvem a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Civil, seguem atrás do custodiado Arlan Cotrim dos Santos, esse homem de 48 anos que fugiu do Complexo da Papuda na última terça-feira. Uma novidade sobre este caso é que os agentes penais que trabalham lá no Centro de Detenção Provisória 1, que fica ali na Papuda, encontraram um dos alambrados completamente cortados. De acordo com a CEAP, este foragido, este fugitivo, teria usado justamente um objeto cortante para conseguir cortar as grades e fugir. A polícia segue atrás desse homem, ele que tem uma ficha extensa pela polícia. Várias passagens aqui no Distrito Federal, inclusive por adulteração de veículos, furtos e também roubos. A última passagem dele teria sido, inclusive, agora em 2023. O Arlan foi preso pela Polícia Civil ali de Braslândia, depois de ter roubado alguns animais de uma chácara. Inclusive, a prisão dele foi um cumprimento de mandado de prisão preventiva. E ele seguia preso, mas ele tinha autorização para trabalhar no Centro de Detenções Provisória, que fica ali na Papuda. Horas antes da fuga, este homem iria para o regime fechado. De acordo com a própria CEAP, esse teria sido o motivo da fuga deste foragido. Então, se você viu este homem, a gente coloca a foto dele aí na tela. Você pode fazer uma denúncia anônima pelo número 190 ou pelo número 197.